Nasci aqui em Olinda, está sendo maravilhoso estar na minha cidade, estar no clube que eu torço aqui em Recife, tenho um carinho muito grande e muito feliz de rever alguns amigos aqui e estar no CT do Esporte. Sabino, no Santos, o João também, o Juba, conheço uma galerinha. Prazer estar aqui de volta, só que dessa vez é para fazer minha pré-temporada sozinho, mas só de estar aqui para mim já é gratificante. Já tinha vindo aqui no CT, você já conhecia essa estrutura, o que você achou? Já joguei aqui quando eu tinha 10 anos, mas era outra estrutura, não tinha essa estrutura toda que tem hoje não. Está sendo fundamental, até porque eu precisava de um gramado bom com qualidade, então procurei o Esporte Jorge Andrade e eles abriram a porta para mim e estou muito grato. Para mim é um prazer, como eu disse, queria agradecer a torcida do Leão aí que é maravilhosa. Quem sabe um dia eu estou aqui com vocês. Promessa é dívida. Está certo. Obrigada. 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 Obrigada.